Depois de uma extensa jornada, que os quatro elementos da natureza chegaram numa encruzilhada. Para que os seres humanos pudessem recuperar a inocência perdida e voltar seus olhares para a face do divino, teriam que enfrentar vários inimigos poderosos. A inveja, a intolerância, a agressividade, a ganância, o desprezo, o ódio, a prepotência, a estupidez, a desonestidade, a arrogância, a mentira, a hipocrisia, o orgulho. Música 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 Finalmente, depois de tanto tempo, um dia, num belo dia... Esperança Fraternidade Transformação Precisamos viver os nossos sonhos Música O que passou vai ficar distante Depois do temporal vem a balança Música O céu se abre em sol A noite tem estrelas Um sorriso no olhar A mais bela natureza As águas claras e cristalina Banham serras, montes e pedras Música O ar que vem de lá O ar que vem de lá Renova-nos por dentro A alegria de viver Com mais puro sentimento E bonito e limita, tenta O ar que vem de novo Deixar pra lá Menores diferenças E cada um de nós Abri seu coração O intuito de buscar A paz e a união E o fogo permanece em mim, tranquilos, calmos, sempre tão serenos. Corrindo a respeitar, buscando o equilíbrio, assim a vida vai ser o melhor momento. A coisa não quer mais importante, só eu cuidar do dom que tem a vida. A árvore que cresce, o pássaro que canta, as figues do céu, despertar de cada dia. E começar a tentar fazer de novo, deixar pra lá meu nome de defesa. Se cada um de nós abrir seu coração, no intuito de gostar, a paz e a união. E começar a tentar fazer de novo, deixar pra lá meu nome de defesa. Depois do temporal, a vida virará mais linda e bem melhor pra todos nós.